Então, você estava falando, doutor, sobre o metabolismo, quer dizer, não é que você coloca uma aplicação de um tal, vai limpar o sangue, não é isso, vai ter uma oxidação, que aliás é uma das críticas que se faz ao ozônio, que oxida muito o organismo e tal, certo? É uma das perguntas que sempre surge nos cursos, e é importante, não é, não tem que perguntar, assim, como você disse, eu estou com estresse oxidativo, aí você vai me colocar um oxidante, você não vai aumentar mais esse estresse? De fato vai, né? De fato vai, mas aí é que vem o caso, de que ozônio, por ser um oxidante, ele desaparece minutos depois de ser aplicado, ele gera uma série de subprodutos, que são oxidantes, tem os peróxidos, os radicais, o H, tem uma série de oxidantes, estimulam o sistema antioxidante, os oxidantes que temos do estresse oxidativo, não fazem muito bem essa parte, então, estes oxidantes formados pelo ozônio, estimulam esse sistema antioxidante, e o nosso organismo tem que trabalhar, por mais que estejamos dormindo, ele está continuamente trabalhando nessa parte do metabolismo, e nessa fase deles, construir estes antioxidantes, é o que gera uma série de condições benéficas, por exemplo, aumenta oxigênio a nível celular, aumenta a formação de energia, aumenta a formação dos óxidos nítricos, cujo óxido nítrico é benéfico, porque fluidiza o sangue, evita a trombose, evita uma série de coisas, então, aí você pode correlacionar, em cima disso, uma série de patologias, não estou falando que serve para tudo, quem faz crítica, diz, ah, serve para tudo, não, não serve para tudo, quais legumes, depende de cada paciente, e depende de cada profissional que está fazendo, exatamente, não é essa coisa, e qualquer um pode fazer, não, tem que ser feito por profissionais, que consigam entender o que precisa o paciente, aqui a gente tem muito isso, e tem muitas informações e pedidos lá no nosso canal, que é exatamente isso, a gente trata de um assunto, fala de uma prática, ah, então eu posso fazer isso, como se fosse uma pílula do... não existe isso, principalmente na nossa área, são nessa área da medicina de verdade, e cada paciente é um paciente, cada patologia é uma patologia, e cada processo terapêutico tem resposta terapêutica, tem resposta a um prognóstico diferente, de acordo com o histórico de cada paciente, tem que ser todo individualizado, todo tratamento, toda consulta, todo tratamento tem que ser absolutamente individualizado, concordo 100% com o que você está falando. Tchau, 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 tchau.